Das histórias em quadrinhos para a vida real. Hoje as crianças do setor de Oncologia do Hospital de Base de Rio Preto viraram personagens do Maurício de Souza. Isso mesmo, o criador da Turma da Mônica. Durante uma apresentação do grupo Operação da Alegria, as crianças esqueceram um pouco a rotina de um hospital para mergulhar no mundo da imaginação. Qual a receita de uma boa história infantil? Ela pode começar com uma fada madrinha que realiza sonhos. Ela pode ter uma boa pitada de aventura e uma porção de bons amigos. Esses são alguns ingredientes para despertar a imaginação das crianças. Você gosta mais de que personagem? O bebê, a princesa, o príncipe? A bebê. Por quê? Porque a bebê é criança. E olha que manter as crianças assim, envolvidas com a história, não é tarefa fácil. Há cinco anos, esse grupo de voluntários dedica parte do tempo para transformar o mundo dos sonhos em peças de teatro. O trabalho é feito para crianças em tratamento no setor de Oncologia, do Hospital da Criança e Maternidade, em São José do Rio Preto. Mas hoje a história aqui vai ganhar um final diferente. Já pensou ficar cara a cara com a Mônica, o Cebolinha e o Cascão? Eles não estão mais por aqui, mas a gente vai encontrar com essa turma no lugar que a gente mais vê, a turma da Mônica, que são nos livros. O Arthur já está se reconhecendo. Onde está o Arthur aí? Cadê o Arthur? Aí! Mãe, como é ver o filho já se reconhecendo e fazendo parte de uma história em quadrinhos tão famosa no Brasil todo? Então, muito legal e foi muito interessante perceber o tanto que ele gosta da turma da Mônica, né? Porque hoje tem tanta variedade de personagens. Então, ele ficou muito feliz, interessado e adorou estar fazendo parte dessa história. A ideia de transformar as crianças em personagens da turma da Mônica surgiu para mostrar que elas são as estrelas por aqui. Ela é a personagem, né? Então, o porquê dessa contação hoje é isso. Para que as crianças que ainda não vão conseguir ler essa história que está no livro, que elas assistindo, quando elas pudessem abrir o livro, elas entendessem que o nome delas, com as características, ela é a personagem principal do livro da turma da Mônica. Para transformar cada criança em desenho, os voluntários tiraram fotos e descreveram uma a uma. É uma história com pelo menos 50 personagens que foi parar no livro. Os exemplares foram entregues para os pais e para as crianças. Então, a gente tenta tirar um pouco desse olhar da dor e trazer essa parte mais afetiva, da alegria, da história, que é uma coisa super importante para o desenvolvimento da criança. Um estímulo para esquecer da rotina do hospital e lembrar que existe um mundo todo cheio de aventura e conhecimento. O Artur está com a Mônica, com o Cebolinho, o Cascão e a Magalhães. E o Bidu? Cadê o Sansão?